Ei moçada, atenção, ritmo marcante e hipnotizante Ritmo marcante e hipnotizante Ritmo marcante e hipnotizante Eu sou rap e o irradio, a amizade Eu sou ele de Naldinho e digo a realidade Dos fatos que vieram ou que vão acontecer Num segundo improvise e conto tudo a você Não é que sou o único que faz o diferente Rap muito pesado que balança essa gente Não somos enganados, não ficarão sozinhos Não morrerão, só viverão porque são ele de Naldinho Posso rap, posso, posso, posso rap Posso rap Posso rap, posso, posso Posso rap, posso rap Ritmo marcante e hipnotizante Permita que apresente o senhor das suas peças Meu nome é NG, todo mundo me conhece Meu rap você dança em todos os lugares Na esquina, na casa, na rua, no clube, no rádio, no mundo, nos bailes Posso rap, posso, posso Posso rap Posso rap Pede um marcante e hipnotizante Posso rap, posso, posso Posso rap Posso rap Pede um marcante e hipnotizante Hey, DJ Eu sou rap e o irradio A amizade eu sou o N de Naldio E digo a realidade dos fatos que vieram Ou que vão acontecer num segundo Improvise e conto tudo a você Não é que sou o único que faz o diferente Rap muito pesado que balança essa gente Não são os enganados Não ficarão sozinho, não morrerão Só viverão porque são N de Naldio Posso rap Posso rap Posso rap Posso rap Ndi 21 Marconte Hipnotizante Posso rap Posso Posso rap Posso rap Ndi 21 Marconte Hipnotizante Posso rap Fosse, fosse, fosse rap Fosse rap Really deep Vitimumaconte hipnotizante Fosse rap Fosse, fosse Fosse rap Fosse rap Really deep Vitimumaconte hipnotizante Vitimumaconte hipnotizante